Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, 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 eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu venda aí ou você vem aqui buscar, te comer, muito bem, como foi de fim de semana? Maravilhoso. Ah, aliás, manda um beijo pra DJ Michael Douglas, lá o DJ do Simprão que ficou te esperando na festa lá e você não foi. Não deu pra ir. Beijo, Michael Douglas. Michael, abração, tamo junto, viu? Fiquei sabendo que foi um sucesso e na próxima Estarei Presente. Outra coisa, como assim dá tomate de presente no Dia dos Namorados? Júlia, tá autorizado, né? Esse tomate tá tão caro que quem ganha um quilo de tomate de presente vai ficar feliz, né? Eu vou ter que concordar com você, mas ó, é o seguinte, você concorda com isso? Então você vai ganhar um quilo de tomate também? Não, 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 eu comprei só quatro tomates ontem. Deixa eu te falar uma coisa, tem um famoso que está pensando, né, tá vendo aí se resolve a vida dele, mudar de área, completamente diferente do que ele faz. Cadê o famoso? Põe esse aqui, ó. Esse famoso, ô Marcelo, ele já é muito famoso no que ele faz. Faz muito bem, por sinal, faz maravilhosamente bem o que ele faz. Mas ele quer se aventurar em outra área, ele quer testar outros... Mas ele vai deixar de fazer o que faz? Não, sabe que não precisa? Se ele quiser, ele pode fazer os dois. E segundo dizem, ele tem talento pra fazer essa outra coisa que ele quer fazer. Mas isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho, né, vamos ver, vamos ver às vezes se ele aperfeiçoa... Aper... aperfeiçoa... Isso! Mas, né, esse outro talento aí, mas a gente vai te contar e vai já. Gente, ó, e eu pergunto assim, porque realmente eu não sei, tá, não sei quem é esse famoso. Vem, o pessoal de casa pode achar que eu já sei, que fica aqui fazendo cena, não sei. Você não sabe, mas vem cá, porque a amiga sabe. Ah, a Nini sabe, Nini. Nini, toma conta. Nini, amiguinho, vem cá. Minha butrizinha, coisa linda, coisa interna, viu, gente? Vamos fazer um jogamento com o dedinho. Você não tem dedinho? Pronto, eu vou fazer o jogamento então, não vou mudar, mas é vontade de cantar. Amiga, além de fofoqueira, né, você tem, assim, talento pra outra área? Você quer se aventurar em outra área? Cantar, por exemplo, adoro cantar. Canta. Vamos fazer o jogamento com o dedinho. Para, 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 deixa só uma volta. Nini, você é afinada. Obrigada. Gostei. Fininha, né? Como é que é? Uma afinação... Canta aqui no meu ouvido, canta aqui no meu ouvido. Vamos fazer o jogamento com o dedinho. Ah, que tudo. Para, 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 para. Gostei. Vamos começar a fofocar, vamos começar a falar aí da vida dos outros, mas infelizmente a gente vai começar com essa notícia triste, né, Marcelo? Muito triste, né? Que tragédia, hein? Que tragédia aí que aconteceu com o ator, o Rafael Miguel. Pode colocar fotos aí do Rafael, do pai e da mãe do Rafael, eles que foram assassinados ontem em São Paulo. E até agora o principal suspeito, né, de ter assassinado o Rafael e os pais dele é o pai da namorada, o pai da Isabela, o senhor Paulo Cupertino Matias, de 48 anos. O Rafael teria ido com o pai e a mãe, o João Alcísio e a Miriam Selma até a casa da Isabela para poderem conversar sobre o relacionamento dos meninos. E ao que tudo indica, até agora as informações que estão sendo liberadas é de que o pai da Isabela era um pai muito ciumento, muito rígido, muito durão. E aí ele chegou no momento que os três estavam ali no portão, estavam conversando com a Isabela e com a mãe dela e atirou nos três. Eles morreram na hora, ali no local mesmo, e o pai da Isabela está foragido. O velório das vítimas, o corpo das vítimas foram liberados, os corpos foram liberados agora durante a madrugada. O velório já está acontecendo no cemitério de São Paulo, onde eles vão ser enterrados. O sepultamento está previsto para as 16h30 dessa tarde. A morte do Rafael tomou aí uma proporção gigantesca, uma comoção, não só pela forma trágica de que foi, mas também pelos amigos do Rafael, o pessoal que trabalhava com o Rafael. O Rafael que ficou muito conhecido, ainda criança, quando ele fez um comercial ali que ele pedia para a mãe brócolis, pedia verduras, né? E ali começou a trabalhar, fez algumas outras novelas, principalmente agora o remake de Chiquititas, então vários famosos aí prestaram a sua homenagem, lamentaram a morte do Rafael aos 22 anos. A Isabela, namorada do Rafael, durante a madrugada postou algumas mensagens, algumas homenagens aí para o namorado. A primeira notícia que ela deu realmente na rede social é de que ela estava bem na medida do possível, né? A gente até imagina que numa situação dessa não tem como ficar bem o pai matar o namorado e os sogros, né? Mas aí a gente está acompanhando, a polícia já está fazendo buscas pelo pai da Isabela e o suspeito de matar o Rafael, o pai e a mãe dele. Descanse em paz, gente. Bom, mudando de assunto, agora a gente fala de casamento, porque teve famosa... Casando no final de semana? Famosa, mãe do filho de um muito mais famoso. Eu acho assim, ela é esposa de famosos, né? Tão famosa assim, não. Ficou famosa depois que se envolveu. Não, na verdade, eu acho que o marido dela é menos famoso que ela. O pai do filho dela é que é famoso de verdade. Isso é famoso, hein? Ai, que pedida. A Carol Dantas, a mãe do filho do Neymar. Pronto. Agora você atualizou, ligou o nome à pessoa, né? A Carol Dantas se casou esse fim de semana aí com o empresário Vinícius Martinez. Uma cerimônia muito bonita, repleta de amigos e familiares e tudo mais. E aí, o que acontece? Conto algumas curiosidades pra vocês. Quando chegar na foto do Neymar, vocês param ali, por favor. Porque o Neymar era, sim, um dos convidados do casamento e ia, sim, ao casamento da Carol. Porque eles são amigos, eles mantêm uma relação realmente de amizade. Essa aí, ó. E o Neymar, como não foi, achou melhor não ir, principalmente por causa desse burburinho todo que tá acontecendo em relação à carreira dele, às acusações. Ele usou essa foto aí, a foto que a Carol postou na rede social dela, pra prestar a homenagem a Carol, né? Falando que Deus cuide do amor de vocês. Fez a repostagem da foto, desejando aí a felicidade a Carol e o Vinícius. E aí, depois também, a Bruna Marquezine deixou o comentário dela lá, que a Carol colocou, olha, casei com o amor da minha vida, que momento. E a Bruna disse, que Deus abençoe vocês e proteja de todo o mal. E que o pequeno venha cheio de saúde, amém. Pequeno, que é o Valentim, que é o filho da Carol com o Vinícius, que ela tá esperando, casou gravidinha. Ela revelou o seguinte, ô Marcelo. Eu acho que se o Neymar se casar novamente, se casar, novamente não, se casar, não vai ter o filho como pagem, sabia? Porque ela disse que o Davi não gosta dessa história de ser pagem, não, mas que pela mãe ele ia ser pagem, mas que ia encerrar a carreira dele de pagem aí em casamento. Aposentado, precocemente. E tem um vídeo, eram vários momentos, mas de um momento também bem fofo, em que o Davi faz até ali, dá até uma ajudinha ali pro padrasto. Quer ver? Solta o vídeo. Nervoso eu falei que eu não tava, mas emocionado eu sou. É... A mulher mais linda do mundo com o meu bebê. É que o Vinícius tinha falado que ele era a mulher mais linda do mundo e o Davi lembrou pra ele, é a mulher mais linda do mundo e o seu bebê, ela tá carregando o seu bebê, não esquece disso, hein? Que legal. Então felicidades aí pro novo casal, a Carol e o Vinícius, e felicidades aí pra esse fim de carreira tão, uma carreira tão curta, né? Uma carreira tão jovem, meteórica, a do Davi como pagem. Tadinho, gente, ô meu Deus do céu. Vamos falar de look grifado? Sabe o que é o look grifado? O que é o look, meu bem? Miga, você ficou com inveja? O que é o look grifado? Nossa, ainda não é pelos valores, né? Explica pro Marcelo o look grifado. São só de... Assim, Marcelo, é aquele look que cada assim, desde a etiqueta, tudo é marca, é grife, meu bem. Não tem nada barato, entendeu? Gente, a Andressa Suíta foi curtindo o show do Gustavo Lima e o fim de semana lá em Fortaleza, ela usou esse look aí. Mulher gata. Inclusive essa blusinha, a Bruna Marquezine também já usou ela. Claro que a gente deu aquela sampeada. É, não, a mesma não, né, amiga? Mas era que a Andressa foi lá e pegou a emprestada. A gente tinha emprestada a Bruninha. Olha, eu vou te falar, pelo preço, pelo preço, né? Vale a pena o lugar. Pelo preço é complicado. Mas aí, claro que a gente foi pra internet sapiar aí essa blusinha que tá toda estampada com a marca e me informaram que ela vale 8.500 reais. O quê? 8.500, eu achei que era 850. Só blusa, com desconto. É, quando eu fui atrás, eu falei assim, 850, ah não, 850, né, de marca. Não, Cristal, é 8.500, só essa blusinha da Chanel aí, que a Andressa foi toda linda, toda maravilhosa, curti o show do Gustavo Lima, lá em Fortaleza. Ah, esses dias, esses dias, esses dias. Então, Andressa, a Andressa que mora aqui em Goiânia, junto com o Gustavo Lima, Andressa, dá uma passadinha na 44. Não, eu já ia falar outra coisa. Andressa, eu adoro ganhar uma roupa das amigas. Passa aqui na Record, Andressa. Passa aqui na Record, amiga, e deixa uns looks pra gente usar, porque nós vamos amar. A gente vai fazer um favor pra você de usar e te marcar com a roupa. Ah, é, a gente te marca. Ainda ganha uma roupa, né? A gente marca a roupa, Andressa. Vai te ajudar, Andressa. Vai te ajudar na divulgação. É, eu errei o nome aí, viu, Zeca? Esse nome aí tá errado. É Gabriel. Vou falar em cantor, vou falar em Gustavo Lima, em Gabriel e tudo mais. Viralizou, gente, esse fim de semana, a história do cantor. Eu vi. Você viu aquele cantor que cantou pra ninguém? Que história, meu bem, tá vendo? Literalmente pra ninguém. Na verdade, cantou pras pessoas mais importantes da vida dele, que eram o pai e a mãe. Que amam de verdade. E os bombeiros que estavam presentes no local. Quer ver? Solta o vídeo que eu tô falando aí. E você chegou, atrasadinha, mas estava linda. Minha boca calou, mas meu coração me doou por cima. Eu era velho, meu irmão. Esse foi o vídeo. Parece que os pais estão vindo embora. Não, esse aqui são duas pessoas que passaram. Olha lá, sentadinhos lá na arquibancada, tá vendo? Olha lá, ó. Ah, sim. Sentadinhos lá, assistindo ao vídeo. E aí eu fui sapiar essa rede social aí do Gabriel. E ele tinha, quando eu entrei, ele tinha acabado de fazer um vídeo explicando essa história. Quer ver? Tem mais um vídeo do Gabriel explicando essa história aí do que que aconteceu, como que foi, por que que não deu ninguém no show dele. Quer ver? Vamos ver. Preciso contar pra vocês o que aconteceu comigo de ontem pra hoje. Eu tô meio bobo até agora, não tô conseguindo acreditar. Não tenho nem palavras pra expressar o que que eu tô sentindo. Sei lá, muito louco. Então acompanha nos próximos stories que eu vou contar desde o começo da história e o que que tá acontecendo. Deve ter visto que eu postei que ia tocar na Fartal, que é a festa aqui de Foz do Iguaçu, do aniversário da cidade. E me avisaram muito em cima da hora. Me avisaram à tarde e o show já era à noite. E por uma série de fatores, aconteceu que não tinha ninguém no show. Eu tava com meus pais assistindo. Algumas pessoas passaram assim, mas acabaram não assistindo. Assistindo então, minha plateia tava ali, não tem por que eu não fazer esse show. Fiz o show, gravei um vídeo, dei risada junto com eles. E postei esse vídeo no Twitter e a galera se sensibilizou muito. Foi muito legal, de verdade mesmo. Tá dando uma repercussão muito massa. Já passou de 35 mil curtidas. E, cara, surreal, sério. Todo mundo mandando mensagem de apoio. Não tô nem acreditando, juro. Muito legal mesmo, porque... A gente leva isso na brincadeira, a gente fala na brincadeira, mas quem é músico ou quem trabalha com alguma coisa e se dedica, se prepara, e acontece uma situação dessa que é um tanto assim decepcionante, isso pesa no fundo, a gente tenta levar encaradamente... Acaba pesando. Então, isso me ajudou muito. Quando eu vi todas as mensagens, todo o apoio, pô, isso dá um ânimo muito legal. E aí, vamos aos acontecidos. Tem mais um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, que já aconteceu ontem mesmo. Ontem mesmo. Primeiro, depois de receber o apoio de vários famosos cantores, inclusive, e ter o vídeo compartilhado, a Marília Mendonça deixou um recadinho pra ele, falando que ele está convidado pra cantar no show de Marília Mendonça. Eu falei até com o assessor da Marília hoje, ainda não tem, assim, uma data prevista, um show marcado aí pra que o Gabriel participe, mas vai participar. Só que ontem mesmo, a organização do evento convidou o Gabriel pra cantar novamente, só que dessa vez no palco principal e abrindo, sabe, show de quem? No mesmo evento. Abrindo show de Fernanda e Sorocaba. Só isso. Solta como que foi. Que diferença, hein, gente? E a mesma música, né? Ai, que gracinha. Você viu que aparece até o solo calmo ali no vídeo. E foi assim. E os pais com certeza estavam lá também. Com certeza. Uma das coisas que as pessoas elogiaram muito a atitude do Gabriel é que, independente se tinha ou não plateia, ele fez o show dele, fez ali, cantou pros pais, que são aquelas pessoas que estão sempre ali, né? Quando eu vi a história desse vídeo ontem, já era mais à noite, eu entrei no Instagram do Gabriel, ele estava com 46 mil, já tinha subido pra 46 mil seguidores. Hoje, ele está com 621 mil seguidores. O quê? 621. O vídeo que ele postou desse show aí que ele fez ontem, ele postou há 22 minutos, já tem mais de 55 mil visualizações. Gente! E olha só, Gabriel, eu quero que alguém filme o que a gente vai falar agora e mande para o Gabriel. Mande para o Gabriel. Você pega, Gabriel. Vindo pra Goiás, vindo pra Goiânia, venha até a Hora da Venenosa. Você está convidadíssimo pra cantar ao vivo na Hora da Venenosa. Vamos fazer o seguinte. Porque é sucesso. Pessoal de casa, entra no Instagram dele lá e... Vem pra Goiás! Vem pra Goiânia, bebê! Vem pra Goiânia, bebê! A Hora da Venenosa Goiás, Recorte de Goiás. Cristal. C20, arroba Cristal C20. Marcelo. Marcelo Vidal TV. E Michel, humorista. Marca lá o Gabriel e convida ele pra vir pra Goiás. Porque, ó, tem espaço nessa aqui. Fala, pessoal aí. O Instagram dele. Gabriel Esmanioto, com S, e o Manioto é com dois T's. Gabriel Esmanioto, com dois T's. Vai lá, vai comentando lá. Vai comentando lá, porque o menino merece, ó. Sucesso pra ele. Parabéns. A Males que vem pra bem, tá vendo? É feio. Ó, por falar em show, agora a gente fala da Ivete, que anunciou o cancelamento de alguns shows. Isso. Como é que tá essa história? Então, a Ivete fez questão de conversar aí com os seguidores dela, explicar por que cancelou aqueles shows. Na semana passada a gente contou que, ao que tudo indica, era realmente problema de saúde com um dos filhos. E a Vevetta fez vídeo pra dar satisfação aí pros seguidores e para os fãs. Fala, Vevetta. Boa noite, minha gente. Como cês tão? Olha, esses stories aqui que eu tô fazendo, eu tô fazendo especialmente para o público de Campina Grande. Que ontem eu não pude estar em Campina Grande. Eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês. O respeito e a compaixão. Porque eu, de fato, não pude ir. Aqui eu tô falando como mãe, não como cantora. E como sei que do lado de lá existem mães, pais, amigos, fãs e gente de coração enorme, eu estou aqui para agradecer a vocês e dizer que está tudo bem, que tudo está correndo muito bem e que, em breve, eu estarei aí para dar um beijo pessoalmente a cada um de vocês para a gente brindar essa saudade grande que eu tenho de Campina Grande. Até aí. Boa noite, minha gente. Tá aí. E a gente entende, Vevetta. A gente sabe que o coração de mãe fala muito mais alto nessa hora. Saúde dos filhos em primeiro lugar. Com certeza. Beijo para a Vevetta. Vamos. Olha só, imagina entrar em ambientes lúdicos com objetos gigantes, coloridos, perfeitos para fazer fotos e postar nas redes sociais. Ai, que maravilha, gente. Porque essa é a proposta de um evento inédito que acontece em um shopping aqui de Goiânia. O Istafan é um programa para a família toda e tem espaço até para os animais. E quem foi lá conferir? A Luciana Brás, a nossa pantera. Balança a reportagem. A novidade é o Istafan. Pela primeira vez no Brasil, o evento escolheu Goiânia para levar esta diversão aos amantes da fotografia e das mídias sociais. São nove cenários diferentes que fazem a galera viajar no tempo, com temas que vão desde a unicórnios até picolés gigantes, nos faz sentir entre as nuvens. A gente começa a viver um mundo mágico, um mundo da fantasia. E aí os espaços parece que proporciona como se você estivesse entrando num sonho, num conto de fadas. Vou mostrar para você a cabine mais procurada que é essa aqui, ó, gente. E ó por quê, todo mundo que vem aqui entra dentro desse potinho, que é uma panelinha que simula uma ração. A branca. Ela tá achando realmente que tem uma comidinha aqui. Vou falar aqui com a dona da branca. A branca e o... A lua. A branca e a lua. Gente, olha isso. Já estão íntimos aqui. Aqui entra todo mundo. Entram nossos amigos pets, entram as pessoas, né, crianças, adultos, idosos. Conta pra gente por que essas fofuras estão tão tranquilas aqui, parece que estão em casa. É, porque elas já vieram aqui outras vezes. Então, elas já estão bem ambientadas, já. E qual a importância de eventos como esse aqui em Goiânia? É a primeira vez, né, que oferecem ir. Primeira vez no país também, gente. E Goiânia foi a Felizada. Goiânia é muito importante pra gente poder fazer a socialização dos cachorros, né? E também pra gente ter um lugar pra trazê-los, né? Eu acho super importante. Porque hoje em dia eles são parte da família, né? Então, um lugar onde a gente pode vir e trazê-los é ótimo. Gente, olha, eu tô super animada aqui com a branca. Será que se eu entrar aqui com a branca vai acontecer alguma coisa? Não, ela é muito tranquila. Deixa eu tentar aqui, branca. Pode entrar assim mesmo? Peraí, vamos lá. Branca. 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 Vem aqui, meu amor. Vem aqui, vem. Vem aqui. Gente, a branca praticamente quis falar no microfone, quase arrancou a gorinha. Gente, olha só que delícia. Que oportunidade maravilhosa de sair com os nossos amiguinhos, pra quem tem animal em casa, sabe? O tanto que é gostoso, né? E fazer eles se sentirem tão bem. A branca, que já é uma estrela, né, branca? E a lua também, que é um pouco mais tímida, mas tá aqui, ó, só de olho. Pra você que ainda não conferiu um evento 100% instagramável, uma ótima notícia. O InstaFan fica na capital até o dia 23 de junho e é totalmente de graça. Tá aí, legal demais. InstaFan, você vai lá, tira foto, posta nas redes sociais e pode marcar a gente aqui também. Amém. O evento vai ter o dia 23 de junho, lá no Goiânia Shopping e a entrada é 0800 de graça pra você ir lá bater, ó. Foto do look, foto com o boy pro dia dos namorados, foto entregando um quilo de tomate. Levar o seu companheiro, companheira, animal de cimação. Gente, quem dá um quilo de tomate de presente pra esposa, pra namorada, manda foto pra nós que o Marcelo vai mostrar. Vou, vou. Eu, inclusive, vou comprar hoje um quilo de tomate pra entregar pra minha esposa. Um quilo de tomate lá em casa perde, enfim, eu não vou querer um quilo de tomate, não. Falando em namoro? Quem? Ela tá apaixonada? Namoro de quem? Tá mega apaixonada. Você acha? Eu acho, meu bem. Eu acho que ele tá mais do que ela. Eu acho que esse boy é muita magia. Eu acho que Pedro Scooby tá muito mais apaixonado que a Anitta, mas ela também tá. Porque é o seguinte, ele que passou ali uns dias em Portugal, foi ver os filhos e tudo mais, matar a saudade, já tá no Brasil. Aliás, já tá na casa da Anitta. Mas detalhe, foi pra ela não dormir na casa da Luana. Não. Olha só a foto que ele postou, né? Ô, popozão. Falando que ela disse que não tem tempo pros dois. Tá malhando de biquíni pra poder pegar bronze. Eu tô sem vista. Tipo assim, né? Ou eu pego bronze ou eu malho. O que que eu faço? Vou fazer os dois. Eu malho de biquíni, deve dar uma gastura, mas, né? Enfim. Só que a Anitta também fez o favor de botar o Pedro Scooby pra malhar também, Marcela. Ela incentivou aqui. Tem até um videozinho aí. Tomou pra todo. Né? Um videozinho que ela incentiva o Pedro a malhar. Que vê, solta aí. Domingo de manhã. Depois da balada. Hoje é domingo, é, né? É. Não sabe nem que dia que é. Eu nem sabia que dia que é. Viajando um mundo, meu bem. É, esse aí é um momento romântico, né? Entre a Anitta e o Pedro Scooby, estão se amando, estão curtindo esse momento. Tem até um video que eu vi agora há pouco. Se amando não sei, mas se pegando sim. Com certeza. Ela até filma o Pedro Scooby, ele tá assim com uma calça comprida, um casaco. Ela fala, nossa, que boy bonito e tal. Mas tem dona. Vira e fala desse jeito, mas tem dona. Por isso que eu falei, Cris. Ela não dormiu, ele não dormiu na casa da Luana, acho que foi ela que não deixou. É, né? A gente mostrou aqui no Sábio que a Luana contou que o Pedro preferiu ir dormir na casa de um amigo, né? Mas que a Luana, pela Luana, tava tudo bem. Ok. É, que sejam felizes, né? Ô, Marcelo, eu vou mostrar pra vocês um video que eu tava vendo agora há pouco na rede social do Luana Santana. Lindo, lindo, lindo. E eu achei um video tão bonito, inclusive eu liguei pra assessora do Luana Santana na hora. A gente vai ver o video do momento que o Luana Santana leva uma fã pro palco, uma fã que tá perdendo a visão e ela nunca tinha visto o Luana Santana de perto. Eu até perguntei pra assessora, eu falei assim, mas e aí, ele vai ajudar ela com algum tratamento? Vai dar? Ela falou assim, Cristal, a doença dela é uma doença degenerativa, no caso dela não tem mais assim, o que ser feito, não tem muito o que ser feito. E era o sonho dela, enquanto ela enxerga um pouco, ver o Luana Santana. Solta o video aí pra gente ver esse momento bonito. Luana, sou sua fã. Tenho 15 anos. Estou perdendo a visão. Programas visuais sérios. Quero te abraçar e te ver. Te amo, Melissa. Quem que é a Melissa? Melissa? Por favor, ajuda a Melissa a subir aqui. Primeira vez que você tinha me visto de tão perto assim já? Não, mas eu já enxerguei. Não, mas. Não, mas. É um vídeo bem extenso. É um vídeo de quase dois minutos que ele colocou no Insta dele, lá no IncTV dele. E ele até conversa ali com a mãe, né? Ela fala que realmente é uma doença degenerativa, que a filha tá perdendo a visão, mas que o sonho da filha era realmente ver o Luan. E esse gesto tão bonito, tão simples, né, Marcelo? Uma coisa assim, simples. Entendeu a mão, né? Justamente, estendeu a mão pra uma fã de realizar o sonho dela. Ele fez esse gesto tão bonito e ficou muito emocionado. Ele disse até que ela emocionou muito, deixou ele muito emocionado. E não só ele, mas como muitas pessoas. Eu tirei ele um tempinho pra assistir o vídeo inteiro e realmente dá uma emoção ali, você assistir e ver que é um sonho simples, né? É difícil pra muitos chegar perto do ídolo e que o Luan ajudou a realizar. Beijo pra Luan, que eu adoro o Luan Santana. E esse momento vai ficar pra sempre. Uma vez eu fui entrevistar o Luan Santana, né? Aí viraram pra mim e falaram assim, ah, você só pode fazer uma pergunta. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho duas perguntas pra ele. Desde que você não toque no namoro dele. Eu falei, tá, a hora que eu entrei, que eu fui conversar com o Luan Santana, acho que eu fiz umas dez perguntas e ele respondeu, foi às dez. De tão cuti-cuti que ele foi. Tem assessor que é mala de imprensa. Vem cá, são nossos colegas, assessores de imprensa, são comunicadores, são jornalistas, mas tem cada assessor mala que eu vou te contar. Mas a hora que a gente chega no artista, ele é tão fofo, Luan Santana, é tão cuti-cuti. Beijo pra gente assistindo a gente, vindo no Moca, assistindo a gente lá no Santos do Moço. Gente, beijo. Bom, vamos agora ver os destaques da programação noturna aqui da Record com a Juliana Pertilli. Boa tarde pra você, hoje é segunda-feira, a semana tá só começando e a gente já tá aqui trazendo o melhor da programação da Record TV pra você. Olha o que a gente tem hoje, depois do Goiás Record com Carlos Magno e a Fernanda Arcanjo. Tem topíssima na sua tela, confere. Antônio e Sofia não conseguem se entender. O que foi? Você me agarrou. O que é? Eu é que tinha que ter te beijado. Gente, eu não tô acreditando que eu tô escutando isso, né? Realmente, olha, nós dois. Topíssima. Depois de topíssima, tem ela, Jezabel, uma rainha implacável, capaz das maiores atrocidades pra conseguir o que tanto deseja. Veja só. Chegou a minha vez, reina. Nesta segunda, 8h45 da noite. Algum problema, Badias? Apenas estranhei que esteja sentada no trono do rei Acabe. A partir de agora, a vida no palácio mudará. Jezabel. Depois do show de maldades da Jezabel, tem o Jornal da Record com Celso Freitas e Adriana Araújo. E todo o nosso jornalismo verdade. Depois das notícias do dia, chega na sua tela a turma do Power Couple Brasil. O reality está chegando ao fim e cada dia tem mais intrigas entre os casais. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. Pra encerrar sua noite, tem Chicago Fire, heróis contra o fogo. Chicago Fire, heróis contra o fogo. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Tá aí bacana demais a programação top aqui da tela da Record TV Goiás. Tô aqui no Instagram do... Luiz Manioto. É. O que tá tendo de mensagem, pessoal? Vem pra Goiânia. Vai lá, entra lá no Instagram dele. Coloca lá, vem pra Goiânia participar do Balanço Geral. Ok? Tem muita gente mandando aqui. Tem. Muita gente participando. A força da nossa audiência é lacradora. Ó, vamos de mais fofoca agora. Vamos falar da Zilu. E aí? A Zilu, vai casar ou não vai, hein? Como é que é? E aí, amiga? A gente sabe se ela vai casar ou não. Tô sentindo o cheirinho, hein? Por essa foto, o que você me diz? Marcelo, olha aqui no video. Me defina essa joia que ela está mostrando. É uma aliança? Eu quero saber se você enxergou direitinho essa joia. Então, você de casa também me dedicou muita joia, né? Uma semente de tomate. Uma semente de tomate. Esse foi o presente que o namorado da Zilu, o Marco Guieiro, deu pra ela de aniversário. Ela completou ontem os seus 61 anos linda, maravilhosa e plena. Mostrou a joia. Eu confesso que primeiro eu olhei pro bolo, né? Fiquei assim, dando aquela olhada no bolo maravilhoso. Mas depois eu fui olhar pra joia. E aí, eu tô tentando entender até agora que joia que é essa. E sim, gente, quase ninguém conseguiu distinguir que joia é essa. Por isso, os rumores de que isso aí é um anel de noivado. Claro que tomaram conta aí dos comentários e da internet. Todo mundo especulando aí se seria um anel de noivado. Se o Marco teria pedido a Zilu em casamento, ela que já declarou que sim, pretende se casar novamente, que não tá descartada essa possibilidade. Ela tá com o Marco há mais de um ano, mais de um ano e meio. Ele também já deu a entender que pretende se casar. Então aí os fãs, claro que começaram a especular que será que é um anel que eu não tô enxergando direito? Eu acho que eu tô ruim das vistas. Mas eu acho, sim, que é um anel de brilhante, maravilhoso. E ele vai pedir ela. Ele pediu ela em casamento. Será? Será que tem casório aí, já, já? Eu acho que é de desnamorado, semente e tomate. Pronto, falei. Eu também acho, Nini. Uma semente e tomate ali. Olha, quem é o famoso que quer mudar de área? Quer, gente. Ele já é muito famoso no que ele faz, mas tá pretendendo. Ele tem vontade, tem um grande sonho de se arriscar em outra área. Já, já a gente vai contar quem é esse famoso pra vocês. Notícias dos famosos aqui na hora. Que a gente atualiza na hora. Agora, na bolsa. A gente tá conferindo ali, atualizando a informação. É o seguinte, a gente acabou de falar de Luan Santana e tudo mais. O Luan, ele declarou esse final de semana que não vai poder participar da gravação do DVD da Paula Fernandes. Ou seja, ele não vai poder cantar juntos de Shellon Now. Ele não vai estar junto com Paula Fernandes. Vai ter que mudar a letra. E a Paula Fernandes publicou um vídeo agora na rede social dela falando sobre isso. Inclusive, ela tá com semblante, na minha opinião, de quem estava chorando, nariz muito vermelho. E ela fala assim, que tá muito triste com isso, ficou muito frustrada, quebrando cabeça, como se dizia, ela matutando pra saber o que ela ia fazer na gravação desse DVD. E aí ela fala aqui que tá fazendo esse vídeo pra propor aos fãs dela que compareçam a gravação e juntos com ela, e junto com a Paula Fernandes, juntos e Shellon Now, cantem a parte da música com ela. Ela ainda brinca, fala assim, meus fãs, fala assim, eu tenho um batalhão de fãs e meus fãs vão ser o meu Bradley Cooper. Então ela faz essa proposta pros fãs, pedem pra eles irem e fala assim, se vocês concordarem, vai ser muito lindo vocês serem o meu Bradley Cooper na gravação do novo DVD. Então fica aí o registro de Paulinha Fernandes que vai gravar e vai ser sucesso com ou sem Luan Santana. Separados e Shellon Now. É isso aí. Vamos falar do famoso que quer mudar de Ares e Aria. Quer mudar? Quer, enche a tela aí. Não, esse famoso, eu fiquei curioso. Ó. Hã? Cadê? Antes da televisão. Não, mas tem uma fofoca antes. Temos. Tem uma fofoca antes. A audiência tá louca. Esse fim de semana, teve a aparição da família real, família completa, gente. Claro que o príncipe Luiz chamou a atenção aí. Usando um look, sabe de quem? Esse outro menininho aí com essa senhora de roupa amarela é o titio dele, o Harry. Uma roupa usada em 1986. Que a Kate fez questão de colocar aí no Luiz pra poder, né, aproveitar a roupinha, aquela roupinha mais antiga que tá passando de geração em geração, enquanto você fica aí, né, reclamando que não tem roupa. Até a família real reaproveita, reaproveitam as roupas. E foi também a primeira aparição da Meghan Markle, né, depois aí da licença, a maternidade que ela tirou, né, já voltou aos seus compromissos. Mas claro que quem roubou a cena foi o príncipe Luiz e os filhos da Kate e do William. Atenção, vamos fazer doações para a família real, porque... Tá sem roupa. Fala com dificuldades. Vamos fazer o seguinte, bota a foto aí do famoso, esse aí, agora eu vou falar dele, que resolveu, que tá resolvendo aí investir em um grande sonho que ele tem. Ô, é... Gente, eu sou quem, hein? Nunca imaginei ele nessa vida. Solta aí, revela o rosto desse bonitinho aí. Prilimpimpim, que o Diego Hipólito, que foi convidado pra cantar aí na cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, ao lado de Jojo Todinho, revelou que gosta de cantar e, segundo ele, parentes, amigos e várias pessoas que já ouviram cantar, dizem que ele canta bem. E ele diz assim, ó, eu tenho um sonho antigo, sim, investir na carreira de cantor. Tenho muita vontade, que desde novinho a mãe dele colocava ele pra cantar pra família, depois de muitos anos ele passou a frequentar karaokês e as pessoas começaram a elogiar o Diego e, sim, que ele tem o sonho de um dia mudar de profissão e, quem sabe, lançar uma música, lançar um CD, lançar um DVD, né? Por que não, né? Tô todinho como convidada pra participar. E por que não, né? Chamar o Gabriel Esmanioto, né? Fica a dica aí, Diego. Chama o Gabriel, vocês dois fazem uma parceria e já lança logo esse CD. Eu também tenho sonho de cantar, só falta a voz. Tchau, tchau. Gente, estamos ficando por aqui. Beijo grande e até amanhã às 11h50 aqui na tela da Record. Tchau, gente. Música Música Eu deixei ela resolver, me assumir ou me esquecer